Ô Cezinha, a gente tinha notado alguns tópicos, vamos falar aí um pouco da ansiedade pra dar a saída de célula. Top, muito bom Daniel, é muito bom o Oscar. É o seguinte pessoal, uma coisa que a gente começou a fazer no projeto Sou Vaqueiro foi dar uma olhadinha em grandes vaqueiros, vaqueiros profissionais, vaqueiros que são inspirações pra gente e pessoas que estão iniciando agora. Geralmente essas pessoas que estão iniciando agora têm um pouquinho de ansiedade, um pouquinho daquele medo, ah eu não sei se eu vou dar uma saída de célula boa, eu não sei se meu cavalo vai se adaptar na minha saída. E o que é que acontece? O cara vem, passa a volta e tá fazendo isso aqui ó, inclinando seu corpo a saída de célula. Eu não sei se tu já percebeu Daniel, Daniel não, o Oscar. Ô Cezinha, isso acontece muito né, a maioria dos vaqueiros que... Eu acho que o vaqueiro, ele começando, ele tem algumas falhas que a gente já cometeu e que a gente vê que cometem. Vamos falar da minha saída de célula. É, o vaqueiro, ele tem aquela ansiedade de quando vai chegando na faculdade e vai se atravessando na célula né, já vai se atravessando pra ficar no jeito de sair de célula. E aqui ele é pro cavalo, porque tanto estica o rabo do boi, como o cavalo dele já vai ficando ansioso também, que ele vai se preparando pra sair né. Aí você vai ficando atravessado assim pra dar lá. O cavalo sente que ele quer fazer isso né. Isso, e até bom você assim, quem tá iniciando ou quem corre, sempre olhar as suas carreiras, porque às vezes você tá cometendo um erro e não vê você em cima do cavalo. E você assistindo suas carreiras, você vai ver onde tá errado. Tem gente que vem aqui aprumadinho, quando é pé, vai passando o melhor pista de avar assim já. Já fica aqui armado, que a gente ama né. Isso, isso. Atravessa todo o quadril pra ficar mais fácil sair de célula. E isso atrapalha muito. Isso, pessoal. Acontece acho que dois erros principais que a gente pode falar, Washington. Que é o primeiro boi começar a sentir que vai levar um puxão. A gente trava a mão aqui assim, começa a puxar o rabo, deixar ele esticado. O boi vai se firmando, se preparando, saber que vai levar a puxada. E o outro erro tá no cavalo. O cavalo, quando a gente faz esses pontinhos, começa aquele negócio meio travado. Ele já fica na intenção, poxa, eu vou ter que abrir, eu vou ter que abrir. E às vezes o cavalo lhe dá uma roubadinha por causa disso, às vezes o cavalo esquenta, às vezes o cavalo não dá a saída que você dá, quando geralmente você tá correndo em casa, que em casa você corre mais tranquilo, já corre sem a obrigação de derrubar o boi. Entendeu? Deixa isso.